Eita que 2020 já está perto de fim dar, e trago notícias boas para o senhor e para a senhora. É que bate a nossa porta finalmente a solução para livrar da Covid com a tal vacinação. Mas eu sei que muita gente ainda está com o pé atrás devido à desinformação e à discussão que isso traz. Não se fala em outra coisa desde o início desse ano, mas não pense que é por isso que se torna leviano. Vou derrubar todos os mitos com essas rimas memoráveis para que fiquem na lembrança daquelas mais agradáveis. E o primeiro boato que aqui vamos combater é que a tal da vacina, ao invés de proteger, altera o DNA e com esse bafafá chega assim para você. Não caia nessa conversa, não se deixe enganar, acontece que a vacina usa o RNA, que é um simples fragmento genético do vírus que conseguimos coletar. Essa técnica já existe testada em medicamento, primeira vez em vacina, mas não falta embasamento. Pois assim como as outras, tem que passar pelas fases para não ter interferimento, quando aplicada a vacina, o corpo recebe instrução, produzindo a proteína, treinando a detecção. E se o cabra encontrar o vírus solto pelo ar, protegido então está. A segunda conversa que se ouve por aí é de uma conspiração, que até morri de rio. Na vacina tem robô, para controlar todo mundo, para nossa vida enxerir. E que isso está relacionado à nova ordem mundial, deixando o povo com medo, sem desculpa racional. Mas vou logo avisando, que assim como uma outra, isso é papo de malandro. A ciência empregada para produzir a vacina envolve seres humanos, conhecimento e medicina. Que não quer robotizar, nem tampouco controlar o povo com disciplina. A vacina vai chegar, isso é uma verdade. Falta apenas superar uma triste realidade, pois em meio à pandemia, devido a fake news, aflorou a xenofobia. Nosso país é imenso, mas não pode dar espaço. Esse tipo de conversa tem que ficar escasso, pois a crise é mundial. Vamos logo acabar com esse ódio racial. Não importa de onde veio, nem onde foi produzido. O esforço é coletivo, não deixe ser induzido por um ódio cultural, construído por alguém, sem raciocínio envolvido. Está quase tudo pronto, falta só aprovação, pelo órgão da Anvisa. Mas fique de prontidão, para quando ela chegar, para o posto de saúde, sem tumulto e com atitude, corra para se vacinar. Sei que evitei o nome da Covid-19, é que o número de mortes me entristece, me comove. Por isso a motivação de informar por estes versos e trazer conscientização. Agora que já sabemos que não devemos temer, estejamos preparados para a vacina receber. Mas até que isso aconteça, se mantenha protegido e que a razão te prevaleça. E é isso minha gente, obrigado por ouvir, que as rimas sejam úteis, te ajudem a refletir. Peço aqui mais uma vez, se possível compartilhe com os stories de vocês. Tchau, 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 tchau.